Para habitar ali, e disse-lhe, E disse-lhe, E disse-lhe, E disse-lhe, E disse, eu irei. E foi com eles, e chegando-lhes ao Jordão, cortar a cadeira, e sucedeu-lhe, derribando deles uma bica, o perro caiu na água, e clamou-lhe, e disse, Ai, meu senhor, porque era emprestado, e disse-lhe, e disse-lhe, de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe, ele no lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez nadar o tempo, e disse, Levanta-lhe, então, e ele recebeu a sua mão, e o tomou, até aqui, irmãos. Amém! Amém! Uma palavra muito conhecida, querido seja Deus, homem, o homem de Deus, ele seu profeta do Senhor, na terra, bendito seja Deus, naquele tempo, aleluia, usado por Deus, por vários milagres, que o Senhor fez, através dele, na terra, aleluia, o nome santo do Senhor, o bom certo, a glória de Jesus, ele dizia, um certo dia, estava, aleluia, em sua casa, bendito seja Deus, o Espírito do profeta, aleluia, chegaram até ele, combinaram ele, bendito seja Deus, vai entrar, irmão, glória a Jesus, aonde seria construída uma creta, aonde seria construída uma casa, bendito seja Deus, eles pegaram, com a chave emprestada, glória, ao nome santo do Senhor, glória a Jesus, nas alturas, mas ali, irmãos, estava o homem de Deus, do lado deles, glória a Jesus, aleluia, por mais que eles, não tenha fé, glória a Deus, nas alturas, que eles compreiam a água, no que estava dentro de Liseu, do Espírito excelente, que estava dentro, dentro da terra, do Léa Jesus, porque Liseu, tinha uma porção dobrada, a mão na face da terra, aleluia, nome santo do Senhor, aleluia, estavam ali, trabalhando, na comunhão, bendito seja Deus, aleluia, o filho do profeta, desapercebido, deixou o pé, eu cair, aleluia, dentro da água, deixou o pé ou cair, irmãos, e a preocupação, tomou conta, do coração deles, porque não era deles, era um emprestado, do Léa Jesus, e se perdesse aquele, ferro do machado, o que que eles iriam fazer, bendito seja Deus, o que que eles falariam, irmão, bendito seja Deus, para aquele que eles, pegou o emprestado, o ferro do machado, aleluia, o nome santo do Senhor, e chamaram eles, eu, aleluia, o nome santo do Senhor, o nome de Deus, o irmão colocou sobre as águas, a glória de Jesus, e o que estava lá embaixo, teve que subir, teve que puto o mar, e hoje, nessa noite, o Senhor mandou essa palavra, dentro dessa igreja, porque hoje, bendito seja Deus, é o primeiro culto do ano, aleluia, mas o dano já iniciou, bendito seja Deus, você pensou na minha vida, onde iniciou, aleluia, e muitas coisas já foram perdidas, até na virada do ano, e a grande guerra, do teu caminho, o inferno se levantou, para te matar, aleluia, se ele não vinha de um mato, ele vinha de outro, mas o Senhor manda, te anunciou, na noite decidia, a minha comunhão, vai te abraçar, vai te abraçar, mas que a gente se levanta, mas que a gente se levanta, vai te acompanhar, e não tinha jeito, não tinha esperança, já não tinha o que fazer, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, mas tinha a fé dentro do coração, daqueles homens, aleluia, porque eles acreditavam, que o bendito seja Deus, aleluia, se eles eu trocassem a mão das armas, como achado, tinha que plantuar, e nessa noite, não foi Deus, primeiro sonhando os profetas, que vieram, mas fez Jesus Cristo, em plena de Vangelana, veio falar com você, na face da terra, o que é que você perdeu na sua vida, Deus manda te anunciar, as minhas, já desceu na face da terra, o que estava dentro do abismo, na extremidade, o céu manda anunciar, peça e fecha, vai ter que filtrar, você perdeu a tua esperança, você perdeu a tua força, você já não conseguia acreditar, nem na tua crença, que estava dentro do teu coração, por causa dos combates, que se levantaram, por causa das guerras, que o tempo seja Deus, e você fez uma oração, ainda hoje, antes de vir para essa igreja, aleluia, o nome santo do Senhor, e você falou, o Senhor, que já não aguentava mais, porque alguém dentro, da tua casa, falava, o que adianta, você ser crente, o que adianta, você ouvir a palavra, alguém me amou do sentimento, que estava dentro do teu coração, porque você esperava uma coisa, mas não aconteceu, aleluia, porque a promessa do homem, não se cumpre, aleluia, porque o homem, não ele mente, e o outro jeito, ele engana, aleluia, mas a promessa, ela não mente, ela nunca vai mentir, a minha promessa, mais alguma vez, vem falar contigo, na terra, nessa noite, e você veio massacrado, pelos esses caminhos, pela tua prova, pela tua guerra, e o sentimento, dentro do teu coração, sendo remoído, porque você pensou, o que será do amanhã, o que eu vou fazer amanhã, na minha vida, o que será do meu futuro, até agora, eu não consegui nada, até agora, eu não enxerguei nada, até agora, não apareceu nada, bendito seja Deus, nessa altura, o que será do futuro, da minha casa, se eu não for vir, o pecado vai entrar, na minha casa, o que será do futuro, dos meus filhos, o que será do futuro, dos meus netos, eu não acredito, seja Deus, o futuro, dos seus netos, dos seus filhos, se retratem, na terra, porque se você parar, todos vão parar, porque se você cair, todos vão cair, então eu só lembro, não tem essa palavra, comenta a fé, esperança, dentro do teu coração, é aquilo que eu coloquei, na tua alma, é aquela linguagem, que eu coloquei, então eu estou na lima, passando de forte, é a luz, estando bem, de um tempo eu não liga, com a fé que ela vai eliminar, e com a fé que vem na mesma terra, tem isso, mas é o seguro, eu vou chegar, eu vou chegar, você não pode tentar. tudo foi pela fé tudo foi pela fé a palavra a palavra ele já tinha fé no coração de alcançar o milagre e quantos que entraram dentro dessa igreja hoje ele queria ter mandado o balde que eu estou aprendendo a fé no teu coração que eu estou sem saber o que fazer que eu estou pedindo seja Deus que vinha aqui dentro do céu porque eu não tinha outro lugar para ir que o Senhor não vá até anunciar nessa noite o Senhor é o nome Santo que o Senhor não vá para a minha casa como um lugar que eu trai na terra agora eu estou porque eu não tenho um lugar que está aqui dentro hoje não tem que buscar nada do local hoje não tem que buscar nada do local e lá fora Deus te manda me enxerrar nessa noite eu te livraram o milagre porque o homem de muitos países como fora eles têm armas têm homens têm todo tipo de coisa para guerrear nação contra nação porque o prazeres desses homens é matar é destruir é tirar a felicidade aleluia é tirar a esperança irmão bendito seja Deus e a vida deles é construir quanto mais guerra alguma mais guerra quer aleluia porque o Espírito satânico tem uma mente desses homens na terra aleluia é o nome santo do Senhor mas eles podem ter a miss podem ter a arma podem ter o que for aleluia mas eles não vão matar esse povo dentro dessa igreja não vão matar o povo que eu chamei que eu escolhi porque tem tudo em ti nessa noite glória a Jesus eu criei uma arma de alta tecnologia pra você vencer o pecado pra você vencer a morte pra você vencer o inferno pra você vencer as protex animalina no teu caminho não mora com teu rio a dor nessa dor que eu for na grana é uma busca de dor nessa dor que o corpo do Senhor da noção do Senhor a dor que eu moro E quem pode ensinar os intentos de Deus, irmão? Glória a Jesus. Na vida do homem, na vida da mulher. Na vida daquele que clama, na vida daquele que busca. Aquele que busca, ele encontra. Glória a Jesus. E nessa noite você não foi buscar um recurso humano. Nessa noite você não foi buscar uma coisa carnal. Nessa noite você não foi buscar a minha palavra. Nessa noite você não foi buscar a minha palavra. Nessa noite você não foi adorado a minha sorte. E tem que buscar um recurso humano. O Senhor que adorou. Pois ninguém valoriza o que está a vida da terra. Nem vem dole para mim. Ninguém está mostrando o meu instrumento. Ninguém mora é wanna que está dentro do meu coração. No poder posso chegar a sua montaña que não seja a minha coisa em mim. Porque ninguém troxe na terra da tua vontade. O fogo chegou ao meu balancheado E o outro passado neste lugar da terra Estão animados na minha graça Que eu vou fazer o primeiro reto Um destaque a mim Hoje o recente está aqui neste lugar Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, glória a Deus 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 Hoje o recente está aqui neste lugar Glória a Deus O aniversário pisou Pisou E pisou em você Pisou na tua casa Aleluia Piscou até na doutrina Dentro da tua casa Mas o Senhor Nunca nos tirará Nessa noite Bendito seja Deus Eu estou indo dentro da tua casa Tomado em vez Tem que limpar e limpar Dentro da estrela Eu tenho a peste da minha banda Aleluia Tem gigante que tem que cair Dentro da sua luz O Senhor manda meu Senhor O Senhor Jesus diz Ele ataca e eu estou perdido O nome santo do Senhor Ele ataca e o cirurgia Entre os montes Glória e o Senhor Já vai aparecer nesse lugar Vai aparecer dentro dessa igreja Só na manáia ali Mais ou menos a justiça na causa O homem vai ficar enganado Aqui nesse lugar Eu vou pegar o que Deus está mandando Porque quem manda Nascer a alma a Deus Quem manda Que entreta o Senhor E tem alguém Bendito seja Deus Para cantar Yoshinai Quem quer mandar Nessa hora Nesse lugar Mas se eu tiver que colocar No tênis ali Alguém não tem nada Eu vou colocar Aleluia Eu vou colocar Alguém não tem nada Para todo mundo ver Ali 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 Eu vou mostrar o que dá o futuro Nesse lugar Eu vou colocar Quando eu tenho um assento Poder tornar melhor A igreja de Jesus Cristo Porque a bomba vai se estourar O relógio já está marcando O relógio já está marcando Está chegando o tempo De eu estourar Salve A minha vida Porque a bomba vai se estourar Vocês estão se espantando Vocês estão se espantando Igreja Vocês estão se espantando Essa palavra Chega e cumprida Salve O que é que a senhora Eu já tenho mandado embora Da vida da minha igreja Olha como a minha carne Já me tirava Criam Porque ela está marcando Essa palavra Criam Sainte Criam Que eles estão crentes Nessa palavra Explode com boneca Do fundo da terra Esse é o que eu tenho Se atrói Eu tenho que ser Criam O que é que esse é Deus Sinto Terno Criam Amém. Essa igreja vai entrar com ânimo novo. Todos nós vamos entrar com ânimo novo, ânimo de vitória. Aleluia, bendito seja Deus. Vocês acreditam na visão de Deus? Já dá para o dia, aleluia. É terminar de dentro dessa igreja. Não vai ter fuga disso, não chega de desunião, não chega de guerra, não vai dar salário de Deus. Não vai ter fuga disso, não chega de desunião, não vai dar salário de Deus. Não vai ter fuga disso, não vai ter fuga disso, não vai ter fuga disso. Aleluia. Não tem nada perdido. Ele pensou que estava tudo perdido na tua vida. Mas o senhor manda até não chegar. Nem tudo está perdido. Nem tudo está acabado. Salve a dada. Você falou A minha carne está acabando Eu vou compreender Era por raio da morte E já foi passado em você Mas Deus te guardou na terra Porque através de você O Senhor teria vários frutos Aleluia A missão do Senhor Através de você O Senhor precisava Fazer um milagre Na vida do drogado Na vida do viciado Na vida do acólatra Pedindo-se a Deus Deus manda te anunciar Aleluia Você vai tirar muita gente do inferno Aí Deus manda te anunciar Você vai entrar nessa igreja Com bicho na terra Deus manda te anunciar Esse culto eu vou te limpar O Senhor é um bicho na bebida O Senhor é um bicho no cigarro A mamãe ali a ponte de impara essa noite Como a te revestida a minha glória sempre dita Mas como a glória do teu perro agora O tempo toca com fraqueza que não doa O tempo toca com fraqueza para limpar O tempo toca com fraqueza e não tem o desespero no coração Não dou a glória do seu caro Não dou a glória do seu amor Não me combina Não me lembra o que eu acredito O que você faz então O Senhor já tá pela seco O Senhor já tá pela esquerda Vai clarear A glória do que é essa Vai clarear Vai clarear Amém. 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 E o que adianta você entrar na hora, você escuta, mas não acontece, meu Deus. E o que adianta? Alguém nunca conhece Jesus. Se joga nessa ponte, se mata. Se joga nesse carro. Se joga na frente de um carro, tira a tua grita. E todo o sujeitinho vai indo até o dia de hoje. A Deus manda até a noite e a glória, a Deus assaltou. Eu vou tirar o espírito de morte que está lá dentro da tua casa. Aleluia, você não vai morrer, você vai me perder. E essa noite Deus manda no diabo, em nome de Jesus, três mãos na parede, não. Você chega a mim e a nossa palavra. Aleluia a Jesus. Quando eu te encontrei, cheguei em tempo na tua vida. Cheguei na hora certa. Na hora de agarrar. E como na vida de Ana. Ana esperava o milagre da morte de Deus. Ana esperava uma hora. Aleluia, Jesus. Mas se Ana já não tinha palavras. E tanto que ela pediu, ela já não tinha palavras para pedir. Bendito seja Deus. Os seus lábios só se mexia. E alguém achava que Ana estava empregada. Aleluia, vai ser um pássaro lá na floresta que se estribuiar por o outro. E o cântico dele é o cântico mais belo que existe na pássaro da terra. E quando ela era colocando, ela nos faz a palvinha, irmãos. O grande para a palvinha, o primeiro para a palvinha, a floresta para a palvinha. E ela estava no canto dela, quer dizer, esperava o Senhor. Antes de colocar o cântico de Irapu na boca dela. Ela estava no cantinho, irmão, glória a Jesus. Salve a Maria. Como se ela tivesse com o cântico da coruja na boca dela. O cântico do esquecimento, o cântico da morte. O cântico da tristeza, o cântico da loucura. Bendito seja Deus. Mas até um dia que chegou o mundo determinado por Deus. Ela tenta de colocar o cântico de Irapu na boca dela. Ela tenta em tudo, sei que eu vi. Uma cidade, uma da céu. Não tem que conhecer a história de Irapu na terra. É como eu fui com o nome a você contigo. Nessa corra do dia, o cântico da coruja na boca dela. O cântico do Irapu na boca dela. O assassino vai ter que saber. O desistante vai ter que saber. O mundo vai ter que saber. Daquilo a história. O que foi comentado na coruja de Deus. O que o nome já foi comentado na moção. Bendito seja Deus. E nessa noite o Senhor veio para o baqueiro na tua vida. Ali o medo que está dentro de quem na fuméria não se apagou. Não se apagou. Ali o meu nome santo ou santo. O Senhor não manda pregar. A porta aqui está fechada e não feia a tua vida. Há quantos vezes a porta está fechada e não feia a tua casa. O teu serviço. Há quantos vezes. Salama naia linda. Que a falta de dinheiro te tomou na terra. Ó Senhor, manda anunciar essa noite. Eu vou mirar o teu cativeiro. Eu vou mandar os teus lindos. Aleluia o nome santo do Senhor. Eu vou mudar a tua história. Aleluia o nome santo do Senhor. Eu vou vir a esta palavra. Eu vou vir a por cantar. O povo dessa aldeia vai parar para te ouvir cantar. Vai parar para te ver passando o presente de Deus nas suas mãos. Você acredita? Eu já paro a esse lugar. Eu já paro a essa aldeia. Eu pergunto seja Deus. Porque quando Deus te provoca alguém. Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu merg时间 para te ouvir cantar. Eu me pergunto. Eu morro a essa note. Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu me pergunto. na terra vai pra tua casa em paz vai pra tua casa em paz e quando você sai pra tua casa aniversário e ele mora por um monte de você falar palavras que machucaram teu coração mas nessa noite o Senhor manda a sucia aquele que murmura em você vai ter que abraçar vai ter que falar que é Deus na tua roupa vai ter que falar que é Deus na sua vida vai ter que falar que é Deus nos seus filhos vai ter que falar que é Deus na terra comida que você faz vai ter que falar que é Deus no teu olhar bem-vindo seja Deus vai ter que falar que é Deus no teu olhar bem-vindo seja Deus vai ter que falar que é Deus na tua vida o senhor porque o senhor está pronto para ter que levar com a ajuda que o senhor está pronto e o senhor está pronto se eu tiver que tirar de quem tem condição para tirar eu vou tirar e você pensou eu entrei um ano tomando prejuízo aquele Deus filho do profeta ia tomar prejuízo aleluia Jesus mas o Senhor é o nome de Deus na terra estendeu a mão soberana o que seria prejuízo se tornou milagre a glória do teu Deus nessa noite Jesus Cristo que mandou essa palavra estende os braços abertos da terra de madeira para essa igreja e o teu prejuízo vai se tornar em relação na mais sabida essa é a palavra Deus seja louvado a minha pele é a comunhão eu vou ficar uns minutinhos de joelho nessa noite porque o Senhor está nesse lugar aleluia Jesus que recebe algo ele vai ter que ir na glória aleluia vai ter que pedir vai ter que bater e se o que bate nessa noite vai receber algo diferente aleluia 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 bendito Senhor Deus o Senhor meu irmão que a minha pele é a minha pele do teu lado que a minha pele é a minha pele do teu lado para ele sair e dar para o diante Deus para ele deixar de não se sentir porque nessa noite o lado da nossa vida tem que começar diferente aleluia Deus em nome do Senhor Jesus amém 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 E aí